Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal E rapaziada, puxei no vlog aqui na minha formatura, tá ligado? Olha os caras aqui, olha os caras aqui Rapaziada, esse aqui é o meu professor de português Leonardo, literatura Esse aqui é o Baltão lá de Bangu, na minha terra Professor de matemática E é isso, tô aqui na minha formatura Olha o cara aqui, vai aparecer no meu canal Ah tá, oi gente, joga muito Opa! Eu recebo essa palavra Rapaziada, tô aqui no terraço da sede náutica do Vasco Olha a visão, olha a visão lá de trás Vou gravar para vocês O famoso Cristo arrebentou Cristo arrebentou Essa pequena maravilha do mundo Eu não gravei antes, rapaziada, porque eu tive o jogo hoje de manhã, entendeu? Então foi uma correria Hoje de manhã não O jogo foi duas horas E a formatura começava duas horas, cheguei aqui atrasado Ou seja, não deu para firmar cerimônia e nada E na verdade eu puxei esse vlog aqui e foi do nada também Porque eu não programei de gravar Porque eu sabia que ia chegar atrasado Entendeu? Mas é isso E aqui é bonito, aqui é legal de se morar, meu amigo É um pouco soberbo Aqui é só para quem tem money Money, money, money Olha o caãozinho aí Dá um salve para o canal aí Salve Manda a galera se inscrever Cara, se inscreveu já, né? Dá um salve aí, tio Salve Tô indo ali de encontrar umas princesas Chega comigo aqui Aqui ó, estou aqui com princesas Dá um salve para o canal, princesa Dá um salve para o canal Isso aqui é minha tia Sigam ela no Instagram, Inexistente Isso aqui é minha avó Manda um salve, fala se inscreve aí, galera Inscreve aí, galera Deixa o like Deixa o like Como é que é o lugar Vamos, vamos, vamos comigo Aqui está o meu editor Chega aí, Marquinhos E sua futura esposa E aí, tia Dá um salve para o canal aí Manda um tchau, mano, tchauzinho E aqui está o Marquinhos Para quem quiser contratar Meu mano E é isso, mano, salve É isso É um junto Que paz É, mano Acho que é só Já é, então Rapaziada, eu vou filmar para vocês aqui Como é que é o lugar aqui, valeu Tamo junto Bonito, boa Esse cara aí é fera Esse cara é fera Olha, esse aqui então, né É, rapaziada Mentira, dá um salve para o canal aí Dá um salve Se inscreve e deixa o like É só isso É só isso Se inscreve e deixa o like É isso, é isso Bom, galera Vou mostrar para vocês aqui Como é que é o lugar Calma aí, Nogê Calma aí Aqui é o Terceiro andar Vamos aqui Sai de náutica do Vasco Olha o barulho Olha o barulho Rapaziadinha está aí Dançando Rapaziadinha está aqui Se divertindo E é isso Bora, bora, bora Vem comigo Vem comigo Olha Aí o bolo O bolo já foi repartido E é isso Olha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, tamo junto rapaziada e valeu, é nóis!